Também estive na sétima linha, na divisa do município de Alvorada do Oeste, com o município de Presidente Médici, no assentamento Chico Mendes, na Agrovila, na associação lá, liderada pelo Josias, que é o presidente, e pela vereadora Todinha, onde entregamos um veículo SPIN para aquela comunidade, um veículo SPIN de sete lugares, fruto de uma emenda parlamentar de nossa autoria, no valor de R$ 75 mil, aonde vai ser de bom uso para aquela associação. Já entregamos ali, recentemente, uma panificadora, equipamentos também para os produtores rurais, fruto dessa parceria com a vereadora Todinha, que nos solicitou, a vereadora Todinha, que tem um trabalho excelente naquela região, no município de Presidente Médici, e agora entregamos, recentemente, no último sábado, à tarde, esse veículo para aquela associação.